De volta com o nosso Você Bonita e olha que peça linda! Pois é, a carne deu uma aumentada, a gente sabe. Então hoje, nossa queridíssima chefe, Cláudia Abud, vem com uma proposta legal e mais acessível e vai contar as dicas e os truques pra carne ficar suculenta. Essa peça que vocês estão vendo é peixinho! E ela tava me contando o valor, gente, é muito mais baixo realmente do que outros cortes. Bem-vinda, minha querida, mais uma vez. Olha, vamos passar bem. Ainda tem um molhinho de gorgonzola? Tem um molhinho de gorgonzola. Essa receita, olha, quem gosta de servir uma carne na Páscoa, no domingo, tem gente que gosta de servir um filé mignon, além de coisas com peixe, camarão e tal. É uma boa alternativa. É uma carne que rende bastante, rende, vamos dizer, pra seis pessoas, muito bem. E aí você ainda tem esse molhinho que dá uma... Nossa, uma alegria! Alegria! Então vamos começar aqui. Olha que legal. Eu vou só passar os ingredientes, mas você quer mostrar a peça? Quero, quero mostrar a peça e explicar por que do peixinho. Então vamos mostrar, ó, antes de eu passar os ingredientes. Ó, eles chamam de peixinho porque faz o formato, ó, aqui ó, de um filé de peixe. Então é por isso que eles dão o nome de peixinho pra essa carne. E o ideal é comprá-la assim, a peça. A peça do peixinho. Combinado. Vamos lá, então, pra nossa carne. A gente vai usar uma peça inteira de peixinho. Sal a gosto. Uma colher de sopa de mostarda de jom. Uma colher de sopa de molho inglês. Pimenta do reino a gosto. E uma colher de sopa de manteiga ghee. Aí, pro molhinho de gorgonzola, que esses vocês vão fazer muito, hein? É meia xícara de chá de vinho branco. Um terço de xícara de chá de queijo gorgonzola picado. E um terço de xícara de chá de creme de ricota. É isso. Fácil. Fácil, né? E esse molhinho, se deixar gelado, ele vai pra uma salada. Se deixar mais cremoso, ele vira uma pastinha pra comer com cenourinha, assim, sabe? Passar. É só deixar, ele pode pôr menos vinho, mas a gente fala... Vamos falar disso na hora que a gente vai fazendo o molho. Perfeito. Vamos começar. A carne, gente, nada mais do que sal e pimenta do reino dos dois lados. Tá? Então foi salzinho. Pimentinha do reino. Pra quem gosta, né? E, gente, ela é super legal essa carne, porque ela tem menos gordura que o patinho. Ela tá mais barata que o patinho. O quilo dela tá em torno de 39 reais. Olha isso. Então, é uma carne que vale muito, muito a pena. E dá pra ver que tem pouca gordura. Tem pouca gordura mesmo. Conseguem ver quando você olha o branquinho? Tem bem, bem pouca. E aqui tem uma fibrinha muscular deles, que é onde tem a gordura que é pouquinha. Olha pra Jade. Muito pouco. Não é que ela tá limpa, nada. Ela é assim. Eu não tirei nada. Nada. Ela é assim mesmo. Então, parte de tempero da carne em si tá pronto. Agora eu vou fazer como se fosse uma marinadinha. Molho inglês e uma colher de mostarda. Isso. É pra dar só um gostinho extra. Então, misturar aqui. E aí eu vou dar aquela massageadinha na carne, só pra... Ó. Os molhinhos e as marinadas da Claudinha. É o que fazem o simples virar gostoso. Olha lá, gente. Não é? Super acessível e vai ficar delícia, né? Porque tá bem suculenta. A carne já tá de olho, né, Murilo? Ó, a gente já tá. Então, ó. Passamos em tudo aqui. Papel alumínio. Deixa eu ver mais um pouquinho. Aí a gente pega o papel alumínio. Cobriu. Tá. Só passa em cima, então. Só em cima. Tá bom. Tá? Cobriu. Forno. Eu já vou tirar a nossa aqui pra não correr o risco de passar do ponto. Vou lá e já volto pra mostrar o ponto da nossa e quanto tempo ficou no forno, tá? Tá bom. Já venho. A gente trabalha, mas se diverte. É... Deu certo? Deu. Vamos começar. Como é que tá o ponto da carne? Olha. Então, aqui eu pulei, eu tenho duas dicas importantíssimas pra dar. A marinada, é legal que a gente pegue um pouquinho aqui e a gente não tem tempo. E o interessante é que a gente não põe a carne gelada direto no forno. Então, se você tiver tempo e puder deixar uma horinha ali marinando e deixando a carne chegar na temperatura ambiente, perfeito, é isso aí. Tá bom? Tá. Então, deixou uma hora no papel coberto, tirou do forno... Uma hora. Uma hora. Forno... Forno médio. Tá. 180 a 200 graus. Tirou a carne, tirou o papel, vai pegar um pouquinho de manteiga e você vai fazer isso aqui na carne. Tá? Passou a manteiga, de volta pro forno de 20 a 30 minutos. O que a gente precisa ver? Começou a dourar, até essa carinha de churrasco, tirou do forno pra não secar. Tá bom? Aqui eu vou deixar ela descansar só um pouquinho enquanto a gente faz o molho. Tá bom. E aí eu já corto ela. Então, vai dar um tempo de mais ou menos uma hora e vinte. Mais ou menos uma hora e vinte, exatamente. Então, até pro pessoal se programar em casa, você vai tirar ela da geladeira, faz a marinada, uma horinha ali na marinada. Uma horinha, se tivesse uma horinha. Se não tiver... Ela perde essa temperatura gelada, deixa num cantinho e tal. Aí, mais uma hora do forno, tirou, passou manteiga, mais vinte minutinhos. Vinte minutinhos. Vinte a trinta, dependendo do tamanho da sua carne e da temperatura que tá no seu forno. Tá bom. Tá bom? Aí, outra coisa super importante. Gente, essa dica da carne, ela serve também pra quando você vai fazer um bifinho. Deixar ela já na temperatura ambiente, pra que ela não gele a frigideira, não solte a água, não cozinhe em vez de selar. Tá bom? Esse é um dos truques pra não deixar a carne chicletenta, sabe? Aquela... Você mastiga, 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 ela não acaba. E suculenta. É suculenta, exatamente. Então, pra churrasqueira também funciona. Também funciona. Aí, Saulito, pra churrasqueira também funciona. Poderíamos levar pra churrasqueira? Poderíamos levar pra churrasqueira. Tá aí, tá vendo? Já faz, eu tenho o pacote completo. Vamos lá no nosso molhinho? Coloquei o vinho, tá? Vou entrar aqui com o queijinho, começou a ferver, vou até aumentar um pouquinho. É, agora a gente pode aumentar. Então, vinho. Vinho, e aí a gente vai de queijinho gorgonzola. Gente, o gorgonzola tá caro. Pode comprar o tipo gorgonzola, também funciona. Aqui a gente vai ter algumas variações que eu vou dar a dica. O creme de ricota e o queijo são... Eles variam um pouco, né? Então, às vezes tem mais água na formulação de um creme de ricota, menos água. Então, o que acontece? Talvez precise de mais tempo pra engrossar. Tá. Ou uma colherinha de chá de amido. Tá. Mas o truque é, precisa tirar o líquido, deixar ele ficar numa temperatura ambiente, colocar e depois devolver. Porque senão empelota tudo, tá, gente? Ah, é, porque o creme de ricota não dá ponto igual ao creme de leite fresco. Exatamente. Certo? Pra quem tiver numa dieta low carb, porém com alto teor de gordura... Pode colocar o creme de leite. Pode colocar o creme de leite fresco, tá bom? Aqui a gente tá dando a opção mais leve, light, saudável. Mas você pode também fazer com creme de leite fresco, normalmente. Não é que dá super certo. Tá. Tá bom? Então aqui, ó, derreter o queijinho, a gente entra com o creme de ricota. Ah lá, que delícia. É, e é verdade, o creme de ricota, ele acaba tendo um pouquinho mais de água. Então é bom deixar ele ali pingando, né? Tirando o excesso. Pode ser, pode tirar o excesso. Exatamente. E aí aqui a gente vai deixar também derreter o creme de ricota. Gente, isso aqui é quase um fundi, né? É, então, legal essa dica, hein, Claudinha? Porque o vinho vai dar todo um sabor e um aroma. O gorgonzola, ele já é uma experiência. Gostoso por si só, é. E o creme de ricota, então, dá essa consistência pra ele virar um molho. Isso. Achei máximo. Dá pra usar com outras... Essa mesma base dá pra pôr mostarda de jôo. E aí transformar aquele molho mostarda. Entendeu? Sabe tudo, ela. Dá pra gente fazer várias coisas. Cozinha desde os cinco. É a loucura. Desde os cinco. Parabéns. Aqui, então, quase. Vou deixar aqui. Vou deixar, baixar um pouquinho e vou deixar ele reduzir. Tá, enquanto você corta. Enquanto isso, eu vou cortando a carne. Combinado. Chaca comigo, que eu já vou olhando aqui o fundinho da canela. Aí aqui, ó, nada mais do que... Olha lá. Fatiar a nossa carninha. Olha o ponto. E fica suculenta. Arrasou, hein? Né? Parabéns, porque a gente sabe que... É... Chegar no ponto e ainda com tudo. Estamos falando já de uma peça que vai ter menos gordura. Então, pra ficar suculenta já é mais difícil. Sim. Né? Então, olha. E aí, meninos? Água na boca? Tô lendo o pensamento deles, né? Ó, e o que é interessante é que tem gente que gosta mais passada, menos... Aí aqui, as pontinhas, você vai cortar, elas estão mais bem passadas. Geralmente, as crianças são mais chatas pra carne vermelha, ó. Ixi, não é o caso do meu filho. Não é o caso, né? Não é o caso, né? Aff, Mari, aquele ali... Tem gente que gosta... Tem criança que gosta quase crua, né? É muito engraçado. Pergunta pro Saulito quando a gente fez o churrasco aqui, né, não? Ô, tio, ô, tio, o cara assim, muito mal passado, ele fala assim, né? Bonitinho. Ó aqui a diferença dos pontos, ó. Numa mesma peça. Então, a gente atende todo mundo. E rende demais. Rende, rende pra seis pessoas. Agora, conta quanto que tá o quilo pra gente fazer uma comparação. Então, o quilo tá em torno de 39 reais, que eu pesquisei. E o das outras carnes... Né? Já tá, sim, já nem compensa. Porque como ele é um bom substituto pro patinho, o patinho tá 50, 60 reais. Então, depende do dia, depende do lugar, né? Tá variando tanto. E a Claudinha tava me contando, gente, enquanto a gente tava aqui no intervalo, que também dá pra preparar de outras formas. Dá, opa! Então, até o nosso estrogonofe pode ser... Estrogonofe dá pra fazer na panela de pressão, dá pra fazer carne moída. Nossa, gente! Ela é super versátil. Arrasou! E eu acho que eu cheguei no ponto aqui pra gente montar o prato. Isso é um ótimo. Vamos lá. Veja se eu cheguei. Maravilhoso. Chegou. Eba! É isso aí. Deixa eu mostrar aqui, ó, Toninho, Toninho. Ó, só doida do molho. É quando a gente consegue ver o fundinho da panela, igual o brigadeiro? Quem não aprendeu, ó lá, o fundinho da panela igual o brigadeiro, tá pronto. Acho que é a primeira coisa que a gente aprende, né? Vamos fazer brigadeiro? Vamos fazer brigadeiro, ó lá, o fundinho da panela. Ó, nem vou cortar tudo, tá? Maravilhoso. Mas vocês entenderam. Pegar aqui o pratinho. E vamos ser felizes. E vamos ser muito felizes aqui, ó. Que dê uma esfriadinha de novo. Combina. Combina super. Então, ó, vou pôr assim. Eu gosto de todas as apresentações. Essa, assim, é, né, só a nossa, não caprichei, não coloquei um acompanhamento aqui, ó. Não, tá maravilhoso, não, tá maravilhoso. Porque isso já diz tudo, né? Já é uma experiência esse prato. É uma experiência. E o neném deve estar te assistindo. Tá assistindo. Ô, meu Deus, quando ele crescer mais um pouquinho, entender tão legal. O João, eu me lembro que ele falava, ele cresceu aqui, mas ele falava, como que a mamãe tá aqui e tá ali. Não é muito maluco isso? É muito legal. É muito legal. Ele vai mandar beijinho na TV pra você daqui a pouco. Vou colocar o molhinho. Que a gente come, come de verdade aqui, né, não, diretora? Eu passo bem, né? Vamos lá. E pode ser uma opção pra quem quiser servir. Porque, na verdade, vamos lá, Claudinha. Vamos lá. O dia que os católicos não vão comer a carne é a sexta-feira santa, né? Então, o almoço de domingo, muitas vezes, pra reunir a família, que vai ser esse almoço de domingo da Páscoa. No entanto, pode ser que tenham as pessoas que comem... Comem carne, é. Enfim, cada um, né? Então, fica aí mais uma opção. Porque o pessoal geralmente fica sem a carne durante a quaresma. Também. E depois da quaresma... Que é o período que nós estamos. Exatamente. Então, bom apetite. Meninos, gostaram dessa dica pra vocês fazerem um churrasco? E vai gastar bem... Olha, olha como... Olha, eu tô chocada. Ainda não? Ó. Olha aqui. Deixa eu pegar molhinho, que molhinho é tudo de bom. E eu gosto dela assim também, tá no ponto pra mim, ó. Suculenta. Arrasou. Arrasou, né? Tem menos gordura que patinho. Tem menos gordura que patinho. Ela não é uma... Gente, não esperem comer uma picanha, que não é uma picanha, né? É uma carne assada com baixíssima gordura que fica ainda... Posso falar? Suculenta e macia. Super opção. O molho de gorgonzola combinou demais. E aí, então, esse molho, se a gente quiser com mostarda, ele vira molho mostarda. Que é tipo a base daquele... Como chama o filé que é molho mostarda? Não é o Wellington, não sei o que, tem os nomes lá. É, não. O Wellington é o que é com a massa folhada. Com a massa folhada. Com o molho mostarda. É o... Não, é o póivre com... Com vimenta. E bourguignon, bourguignon não sei o que. Eu adoro esses nomes. Bourguignon com molho de vinho tinto. A Glaucia tá procurando. É, eu esqueci também. Mas é isso aí. Vamos lá. Tá aprovado? Me surpreendeu. Gente, olha que rende, é sério. Me surpreendeu demais. Já vou topar lá pra casa também, porque os meninos são carnívoros, né? Não, Murilo, vocês mentam bom pra caramba. Agora, eu gosto também que quando a gente pensa nessas variações, Claudinha, e hoje a gente tá falando especialmente com uma questão de reduzir os nossos gastos, né? Que outro molho, então, você diria que pode combinar que não tivesse a base do gorgonzola? Então, a mostarda, que não é cara, se você comprar uma mostarda escura, não precisa comprar a Dijon, francesa, né? Você pode comprar só uma mostarda escura, que tá ótimo. Tá. Você pode refogar um pouquinho de cogumelos, colocar os cogumelos junto, aí você pode substituir o vinho branco pelo vinho tinto. Nossa, que bom! É, que mais que a gente pode fazer? Outra dica importante, gente, sobrou um pouquinho de vinho na sua garrafa, você congela na forminha de gelo, e aí você sempre vai ter vinho, então também a questão do vinho ser caro, ser barato, se você juntar lá e porcionar, porque o vinho aqui a gente não precisa da bebida, porque ele evapora. Sem dúvida. A gente precisa da acidez e do sabor. Então, a acidez e o sabor estão aí, com ele descongelado ou não, então também é uma solução. Que dica ótima! Sobrou um pouquinho, geralmente não sobra, né? Quem gosta de vinho... Estamos falando a mesma língua, né? Geralmente não sobra, no entanto. Quem gosta de vinho não sobra, mas pra quem sobra, tem essa opção. Tem essa opção, com espumante também. Com espumante também. Nossa, risoto com espumante, né? Quando coloca em alguma base, numa quinoa, até num arroz arbóreo, no que você for usar, ele fica muito gostoso também, ele traz essa acidez, sabor, é bem gostoso. Bora então a próxima vez que você voltar um risoto, só que substituindo o arroz, de repente, vamos? Vamos, vamos com o Prosecco. Que jeito que essa coisa... É, colocando ali, deixando todo sábado, não é? Porque o que é lá cozinha, gente? E ainda somos bons produtores de Prosecco no Sul, premiadíssimos, né? A gente um pouco fala disso. E são muito bons mesmo. Muito bons mesmo. Pra quem gosta, depois pesquisem lá. Eu vou agradecer minha queridíssima amiga Claudinha Abud, lá no Instagram, você encontra o trabalho dela no arroba da Clodi, tudo junto, o arroba da Clodi. Tem sempre muitas dicas legais, agora tá se dedicando à maternidade, o que vale muito a pena, mas ela vem, né, nessa gentileza, dividir com a gente muitos desses conhecimentos da gastronomia e olha que gastronomia, parabéns, viu? Um beijo, adoro sempre quando você tá aqui e vou almoçar muito bem, obrigada. Obrigada. Meninos, até amanhã, né? Meio de meia, vejo vocês, fiquem com mulheres, ó. Um beijo enorme, obrigada pela companhia, pela audiência. Até amanhã. Tchau. 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 O que é isso?